Patê de azeitonas cetogênico low carb, totalmente comida de verdade, é a receita que eu vou te ensinar a fazer no vídeo que você está vendo agora. Meu nome é Rô, né? Sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho, do site do Sr. Tanquinho, autor do livro 150 Receitas Low Carb Cetogênicas de Sucesso, e hoje quero te ensinar a fazer essa receita de patê super fácil, de apenas 4 ingredientes, fica muito gostosa, ainda tem um pouquinho de proteínas, é totalmente livre de óleos vegetais refinados, amido modificado, corante, aromatizante, e livre de todo e qualquer outro tipo de bruxaria. Então fica comigo até o final do vídeo, para você não perder nenhuma das dicas que eu vou passando ao longo dele, e não perder nenhum detalhe dessa receita. Se você gosta de receitas, quer saber mais sobre low carb, cetogênica, jejum intermitente, então acompanha a gente lá no Instagram, arroba Sr. Tanquinho, tudo por extenso, a gente posta sobre esses conteúdos diariamente, assim você não perde nada. Tendo dito isso, vamos para a receita. Nosso patê low carb cetogênico de azeitona é muito fácil. Primeiro a gente vai precisar aqui de cerca de 50 gramas de azeitona preta sem caroço. Você pode escolher entre a portuguesa e a chilena, aquela que te agradar mais, tá bom? Aí irei adicionar também cerca de 50 gramas de requeijão. Uma colher de sopa, assim, bem cheia. Bom, então aí duas colheres de sopa de requeijão, cerca de 30 gramas de requeijão. Agora vamos adicionar também uma embalagem de creme de ricota, cerca de 150 gramas. E agora a gente vai usar os temperos que a gente mais gostar. No caso eu vou adicionar meia colherzinha de café de alho picado. Cuidado para não adicionar muito, senão vai ficar só com gosto de alho o seu patê. Você também poderia colocar cebola roxa picada, por exemplo. E vou optar também por colocar um pouquinho de mostarda, tá? Não é muito não, mas para dar um sabor, que eu particularmente acho bem gostoso. Você poderia colocar, por exemplo, manjericão, salsinha, cebolinha. Você gostando do tempero é o mais importante, vai ajudar a saborizar a sua receita. Bom, e é isso. Tendo misturado os ingredientes aqui em um pote, a gente vai terminar de batê-los com um mixer. Mais uma receita super fácil e simples aqui no canal. Se você gosta de molhos e acompanhamentos para as suas receitas, vou deixar aqui na descrição um link para um texto que a gente fez com diversas receitas de molhos low carb. E também, se você quer biscoitinhos para comer com os seus molhos low carb, um biscoito, uma torradinha, um pão para comer com esse patê, então recomendo que conheça o nosso livro físico 150 Receitas Low Carb e Cetogênicas de Sucesso. Aqui você vai encontrar receitas para todas as ocasiões. Abrir aqui na página que tem receitas de pães. Todas as receitas têm fotos, quantidade de carboidratos por porção, moda de preparo. Enfim, um livro ilustrado muito completo com receitas para todas as ocasiões, incluindo café da manhã, almoço, jantar, lanche, sobremesa, tem molhos também, tem biscoitos, tem pães e tem até drinks. Aqui na descrição você encontra o link para esse livro no qual você ganha frete grátis. Você também pode adquirir na versão digital se você está fora do país, por exemplo. Falando em quantidade de carboidratos, vou deixar na descrição a quantidade de carboidratos dessa receita maravilhosa de patê de azeitona que eu fiz para você e agora eu vou provar. E sabe o que combina muito bem com esse patê aqui? É esse biscoito crocante de abacate que eu vou ensinar a fazer em um vídeo no futuro. Mas saiba que vai muito bem com essa receita de patê de azeitona e eu vou experimentar agora. Ficou simplesmente divino de comer rezando. Uma receita inacreditável de patê de azeitona. Melhor, muito melhor até que aquelas receitas comerciais que você vê por aí de patê de azeitona feita com aquela maionese totalmente processada. Não dá. Esse daqui é muito mais saudável e ainda é muito mais gostoso. Se você quer mais receitas saudáveis, então recomendo que assista o vídeo aqui do lado. Você vai gostar muito da receita que a gente separou para você. Ali no canto da tela tem uma foto mini do Gui, na qual você pode se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E a gente se fala no próximo deles. Não deixe de ler a descrição, tem muita informação importante. Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo. Um forte abraço.